Música Vamos irmãos dizer ao povo Partilhar o que há de novo É santa missão popular Decidi para sempre seguir Se não voltar atrás Me puseste uma casa no peito E uma flecha na alma É difícil É difícil agora viver Sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti Eu pensei muitas vezes Calar e não dar nem resposta Eu pensei na fruta Escomer-me longe de ti Mais uma força Mas sua força desceu E ao final eu fiquei seduzido É difícil É difícil agora viver Sem saudades de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti Ó Jesus Ó Jesus Não me deixe jamais caminhar solitário Pois conheces Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem ensina-me a viver a vida Na tua presença No amor No amor